A cidade não para. Funciona sete dias da semana, 24 horas por dia. O papel do Centro de Operações na cidade do Rio de Janeiro é minimizar os problemas do dia a dia através da coordenação das ações de diversos órgãos. São 30 órgãos no mesmo lugar, olhando para a cidade ao mesmo tempo. E a nossa ferramenta de trabalho principal, portanto, é mapa. Então o nosso desafio é como tornar melhor essa vida. A tecnologia ajuda muito com isso. Com o Google Earth, nós conseguimos fazer uma grande base de informação geoespacial. E aqui você pode ver recursos que vão atuar quando há uma normalidade na cidade. Historicamente, a cidade sofre muito com as chuvas na época do verão. Mas isso não precisa virar o caos para a cidade. A gente tem aqui um sistema de sirenes, radar, tem o monitoramento de todas as áreas de mais risco da cidade. Uma das coisas mais importantes no momento de uma grande chuva é saber aonde estão as pessoas. Existem pessoas que precisam ter uma atenção maior, como, por exemplo, os cadeirantes. Elas estão mapeadas no sistema e você consegue dar atenção devida a essas pessoas utilizando essa tecnologia. Existe um planejamento de trânsito junto com o planejamento de guarda municipal. Os órgãos que se encontram, ajustam-se as ideias. É formalizado um plano único. E esse plano único passa a ser de conhecimento do centro de operações. Com conhecimento nivelado, conseguimos antecipar eventuais problemas que possam ocorrer com aquele evento. O Google aqui integra todas as tecnologias para melhorar a qualidade do dia a dia do cidadão.